O Boêmio De madrugada o Boêmio tem abrigo na marquise da calçada O Boêmio se deplora em rimas a doce amada Assiste o bar fechar a zero hora, assiste o bar abrir rompendo a aurora Mais uma noite se passou na sua vida, Boêmio mais um trago e missão cumprida O Boêmio que se preza não tem hora pra chegar Mas o samba sua reza, violão no seu altar E se orvalhar de madrugada o Boêmio tem abrigo na marquise da calçada O Boêmio se deplora em rimas a doce amada Assiste o bar fechar a zero hora, assiste o bar abrir rompendo a aurora Mais uma noite se passou na sua vida, Boêmio mais um trago e missão cumprida